Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Vou te apresentar essa casa térrea aqui na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Três dormitórios, três suítes amplas, piscina, ambientes integrados, uma casa que está realmente incrível em todos os seus detalhes, tanto no projeto quanto nos seus acabamentos. A casa fica dentro de um condomínio fechado, de uma boa localização, a localização desse condomínio fica bem próxima, a saída aqui de Indaiatuba, as rodovias SP75 e também tem a conexão com a Bandeirantes, dá para também pegar castelo, se você trabalha fora, precisa trabalhar home office ou de vez em quando ir para São Paulo, Campinas e região, o acesso dessa casa, desse condomínio na verdade é muito, mas muito bacana também. sem contar a infraestrutura de lazer que tem esse condomínio, está incrível, quadra de pola esportiva, salão de festa, piscina, um salão de festa totalmente incrível. Um condomínio novo, está em expansão aqui na cidade, um condomínio que dá uma fiação subterrânea, olha que bacana, tudo subterrâneo, bem diferenciado. Hoje em dia o pessoal está começando a acostumar a fazer essas fiações subterrâneas e tem uma vista realmente incrível para a cidade de Indaiatuba. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos a essa casa que está realmente incrível. garagem coberta para dois veículos, entrada aqui lateral que dá acesso ao gourmet da casa, na verdade a casa tem uma integração muito boa que é cozinha gourmet, que eu achei super sensacional esse projeto dessa casa. Duas vagas então na parte coberta, duas vagas na parte descoberta, uma fachada super imponente, olha que bacana, que o proprietário já fez aqui nessa fachada, usou um revestimento totalmente diferenciado naquela parte ali. Janelas para trazer claridade natural para casa, isso é muito importante. Gostei também dessa porta que tem esse ripado em alumínio, olha só. Eu deixei a porta aberta porque está ventando um pouco aqui hoje, então se eu deixasse ela fechada eu não conseguiria entrar porque tinha que colocar senha, enfim. Então isso foi praticidade, tá? Mas a porta inteira é camuflada nesse ripado preto que ficou muito bacana. O tom de cores da casa também está realmente incrível. Bastante iluminação em LED, isso é muito importante. O paisagismo muito bem feito aqui na parte externa da casa. Vamos lá, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Sinta-se em casa. Deixa eu só encostar aqui para a gente ficar mais à vontade, né? Pronto. Fechei a porta aqui. Vamos lá. Olha só os ambientes da casa. A hora que você entra aqui você tem todo esse living amplo, né? De sala de estar, sala de jantar. Com o pé direito alto. A janela aqui que traz uma claridade natural. Muito boa, olha isso. Que ambiente gostoso. A casa também tem o seu escritório, o home office. Para você que trabalha home office, com escritório super confortável. Aqui cabe umas duas, três estações aqui tranquilamente. Olha só. Com vista lá para fora. E o legal é que ele fez um lavabo aqui, para atender o home office. Uma bancada de fora a fora aqui. Essa pedra ficou lindíssimo. Com os detalhes de semento queimado. Com o ripado aqui. Super bonito esse lavabo para atender a parte do escritório. Deixa eu pegar dessa perspectiva aqui, para você entender a conexão que tem a casa, tá? Olha só, os ambientes todos conectados. Ali na frente. Na sequência nós temos ambientes conectados como cozinha gourmet. Olha que coisa linda. Tem a cozinha gourmet e a parte de cozinha e a parte do gourmet ali. Então, se tornou aqui, como está tudo aberto, a gente fala cozinha gourmet. Nem sei se está correto esse termo, né? Mas, virou uma cozinha gourmet. Olha só, que amplitude essa parte desse ambiente. Gostei demais da configuração desse projeto, né? Ousou bastante na abertura aqui, na parte de social aqui. Ficou muito legal. Conectado aqui, tanto com sala de jantar, com sala de estar. Você tem toda essa abertura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você a questão da abertura que tem aqui. E a conexão que tem automaticamente com a cozinha e com o gourmet. Por isso que é chamado de cozinha gourmet, né? Uma bancada, uma ilha, na verdade, de fora a fora aqui. Super espaçosa. Cabe gente pra caramba aqui, olha só. Todos os detalhes da casa. Os acabamentos da casa estão impecáveis. Olha, uma pedra no branco Paraná. Ripado ali naquela parte de baixo. Iluminação em LED. Aqui, bastante marcenaria. Olha só. E muito bem feito, por sinal. Bastante ripado. Os tons da marcenaria ficou muito bacana também. Os revestimentos utilizados na casa também são de altíssima qualidade. Os prazos pra lava-louça, uma super bancada aqui. Na ilha tem mais marcenaria desse lado. Espaço pra geladeira side-by-side ali também. E tem essa conexão com a área externa da casa também. Que ficou super legal. Terreno de 300 metros. Deu certinho. Uma piscina ali ficou super generosa. Olha só. Olha a conexão que tem aqui. Pra você que gosta de algo integrado. Você vai amar se você vir pessoalmente aqui nessa casa. Olha lá. Aqui já a parte do gourmet. Também bastante marcenaria. Toda essa extensão ali na parte de cima. Uma super bancada aqui. Churrasqueira a carvão. Olha só os detalhes que tem aqui de pedra, né? Ficou muito bacana. O exaustor aqui super confortável. Provavelmente deixou um espaço aqui pra um cooktop. Isso é muito bom. É só colocar o vidro aqui, né? E tem essa porta aqui que eu achei super bacana. Uma porta bem grande que abre tanto dos dois lados. Tanto pra esse lado que tá aberto. Quanto pra outro lado. Beleza? Olha só que imagem que nós temos aqui. Antes de a gente ir lá fora, vou mostrar pra você aqui a área de serviço e a entrada secundária. Olha só. Então uma área de serviço bem espaçosa aqui. Olha só. Ficou muito bom. Esse cantinho aqui bem reservado. Colocou uma porta aqui com vidro jateado. Então não dá pra ver que é uma lavanderia aqui. Pontos de ar-condicionado todo na casa. Bastante iluminação. Gostei bastante dos jogos de iluminação, né? Dos pontos de iluminação que foi atribuído na casa. Olha só essa parte externa aqui. Incrível. Colocar uma espreguiçadeira aqui. Ficou super bacana. Espaço super confortável. Piscina com iluminação. Cascata. Aqui tem hidro também. Olha só. Bastante janela ali. Dá o acesso pras três suítes. E ele fez pontos de claridade natural no acesso do corredor. Ficou muito bom. E aqui fora nós temos um banheiro completo pra atender essa parte externa de piscina. Já com uma bancada muito bacana aqui no preto, né? Olha só. Banheiro bem completo mesmo. Bem diferenciado. Casa de máquinas ficou aqui nesse ponto, tá? Pegando dessa perspectiva aqui pra você entender. Da dimensão da casa, do espaço aqui externo também. Uma casa que ficou pronta agora. Uma casa nova. Vamos lá agora conhecer comigo a parte íntima da casa. As três suítes. Olha só. Antes de ir, vou mostrar pra você aqui, ó. Os pontos de claridade natural que teve aqui o cuidado de fazer de ir pros dormitórios, pra suítes, né? Olha que bacana que ficou bem clarinho. E ainda tem todo o jogo de iluminação aqui pra ajudar também, né? Um quarto super confortável. Olha só. Muito bacana. Todos os pontos de ar-condicionado. Curtineiro. Também lá em cima. Olha só o cortineiro. É... Porta automatizada. Tem esse acesso aqui pra fazer um jardim de inverno aqui também. Olha que bacana que fica. Colocar bastante plantas aqui. Fica muito bom, viu? As portas todas brancas. Pontos de ar-condicionado. Uma casa bem moderna, bem clean. Olha só que coisa linda. Que banheiro. Com os revestimentos super bacana. No branco aqui. Usou os calacatas em toda a parte interna do box. Já com nicho. Olha que bacana. Com box. Muito bonito. Bem diferenciado. Vamos lá agora conhecer a segunda suíte. Olha só. Que espaço. Muito bom. Praticamente um espelho da outra. Gostei bastante dos espaços de quarto. Ficou muito bom. As portas todas brancas. Com os acabamentos pretos. Combinou bastante. A mesma configuração de quarto, né? De suíte. Praticamente um espelho, né? O acabamento de sua casa está realmente impecável, né? Aqui também tem o acesso. Dando lá pra fora. Então vai ter acesso. Esses dois quartos têm acesso a esse espaço aqui, tá? Esse jardim de inverno. Esse espaço reservado aí, tá? Aqui dá pra colocar um móvel se quiser também. Pra fazer um roupeirão. Provavelmente deve ser feito isso no projeto. Porque tem esse espaço aqui. Isso ajuda bastante. Roupa de cama. Roupa de banho. E o quarto principal. O quarto do casalzão. Aqui também já com porta. Olha só. Que dá o acesso. Deixa eu abrir aqui. A câmera. Tá vendo? Porta que dá acesso lá pra fora. Também automatizada. Todos os pontos de ar-condicionado, tá? Um quarto espaçoso. Olha só. Ponto de ar-condicionado. Aqui closet. Ficou espaço muito bom pra fazer o closet aqui. Olha só isso aqui. Dá pra fazer um super closet aqui. E aqui o banheiro do casal. Uma super pedra aqui de fora a fora. Bastante marcenaria. Os revestimentos utilizados mudou um pouquinho. Mas ficou muito lindo esses revestimentos. Olha só. Que coisa linda mesmo. Trouxe a configuração aqui pro chão. Ficou super discreto. Ao mesmo tempo. Ficou um pouco diferente. Olha isso. Que coisa linda que ficou. Pessoalmente eu tenho certeza que é melhor que no vídeo. Esses acabamentos. Bom. Eu vou ficando por aqui. Espero ter agradado o máximo você. Espero que você que está assistindo esse vídeo. Que gostou dessa casa. Agende uma visita. Beleza? Se você está procurando algo nessa configuração. Me manda uma mensagem. Que eu te aguardarei. Aqui pra gente fazer uma visita. Que essa casa pessoalmente está ainda mais incrível. Beleza? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí